Anunciado mais de 24 bilhões de reais para o novo Plano Safra da Agricultura Familiar. O valor é 10 vezes maior do que o investido na Safra 2002-2003. E também hoje foi assinado o decreto que regulamenta a ANATER, agência que oferece assistência técnica a agricultores. E mais, 34 milhões de reais são liberados para reforçar as campanhas de vacinação contra o sarampo, a gripe e o HPV. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Número de inscritos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, bate recorde e chega a 9 milhões e meio de candidatos. E uma novidade, a partir deste ano o Enem vai servir para o ingresso em universidades de fora do país. Eventos marcam a nona semana dos alimentos orgânicos. A ideia é conscientizar as pessoas sobre os benefícios desses produtos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi lançado hoje o novo Plano Safra da Agricultura Familiar, que prevê investimentos de mais de 24 bilhões de reais no setor. O volume de crédito é 14,7% maior que o da safra passada e 10 vezes superior à safra de 2003. 2014 é o ano internacional da agricultura familiar. O segmento é responsável pela produção de cerca de 70% de todos os alimentos que vão à mesa dos brasileiros. Para a safra que se inicia no próximo dia, 1º de julho, e se estende até 30 de junho de 2015, o governo federal anunciou nesta segunda-feira crédito recorde de mais de 24 bilhões de reais para investimento e custeio da agricultura familiar. O valor é 14,7% superior ao da última safra e 10% maior do que foi aplicado na safra 2002-2003. A ação que tem maior peso no plano é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf, que vai receber investimentos de 12 bilhões de reais. Entre as medidas previstas pelo plano estão A manutenção das taxas de juros de financiamentos, que variam de 0,5% a 3,5%. A assistência técnica e extensão rural para mais de 800 mil agricultores. Desse total, 50% serão mulheres agricultoras. Uma das novas ações do Plano Safra da Agricultura Familiar 2014-2015 é o Pronaf Produção Orientada, que é uma linha de crédito voltada para a produção sustentável de alimentos em três regiões do país, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A assistência técnica está garantida para projetos que podem tomar empréstimos de até 40 mil reais. A presidenta Dilma Rousseff também lançou o segundo plano safra, específico para a região do semiárido, que vai receber 4 bilhões e 600 milhões de reais entre 2014 e 2015. É isso que esse plano safra quer, transformar o agricultor familiar lá do semiárido no grande, na força principal, para que a gente tenha condições de conviver com a seca. É isso que nós queremos com o segundo plano safra do semiárido. E agora que a chuva começou, agora que deu a chuva, é a hora da gente aproveitar. Durante o lançamento da 12ª edição do Plano Safra da Agricultura Familiar, a presidenta Dilma Rousseff também assinou o decreto que regulamenta as atividades da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. A agência, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, vai ter o objetivo de qualificar e ampliar os serviços de assistência técnica e extensão rural, ANATER, no Brasil. Queremos, num prazo muito curto, iniciarmos a operação da ANATER, criarmos a sua estrutura, uma estrutura de excelência, de tal forma que nós possamos, ainda no final deste ano, iniciarmos um diálogo com toda a nossa rede estadual e criarmos bases para, rapidamente, que a ANATER assuma, a partir de 2015, a responsabilidade de todos os programas de assistência técnica para a agricultura familiar no nosso país. E por causa dos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, muitos agricultores vêm conseguindo aumentar a produtividade. Seu rival do Gonçalves, por exemplo, o produtor de uma área rural aqui do Distrito Federal, utilizou o programa para comprar equipamentos. E o resultado disso? Conseguiu ampliar em 10 vezes a produção de leite. Todas as manhãs, Rivaldo pega o chapéu e vai direto para o curral. A primeira tarefa do dia é tocar as 29 vacas para a área onde elas são ordenhadas. Há quase um ano, ele conseguiu comprar uma ordenhadeira. Essa máquina que tirou leite sozinha e que custou 5 mil reais. Valor um pouco salgado para o produtor rural. O jeito foi financiar o pagamento pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Depois que a máquina chegou, o trabalho do Rivaldo ficou mais fácil e rápido. Antes eu estava gastando 5, 5 horas e meia, até 6 horas de prazo por ordem. Eu faço duas ordens a dia. Tinha vez de eu estar tirando leite aqui à noite, de eu virar à noite, passar de meia-noite aqui dentro do curral tirando leite. Na mão só. Tinha vez de eu estar tirando leite, dormia, cheguei a dormir sentado tirando leite. E com a máquina, não, essas 5 horas que eu gastava, até mais de 5 horas, caiu para 1 hora e meia, 2 horas de prazo. Depois de ordenhar as vacas, o Rivaldo leva o leite para armazenamento. E é aí que entra outra importante aquisição dele para a produção de leite, o tanque de refrigeração. Nesse tanque cabem 1.500 litros. Ele funciona como uma geladeira para manter o leite sempre na temperatura ideal, 3 graus. Quando começou a produção, 10 anos atrás, seu Rivaldo guardava o leite em uma geladeira comum. Só essa máquina aqui já foi 15 mil reais. É complicado você juntar dinheiro para comprar essa máquina. E através do PRONAF, você tem 3 anos para começar a pagar as prestações. Então fica bem tranquilo, fica bem light para você pagar essas prestações a cada 3 meses. No total, o Rivaldo já financiou quase 40 mil reais pelo PRONAF, dinheiro que ele já usou para comprar gado e máquinas. O investimento vem trazendo bons resultados. A produção dele, que antes era de 15 litros por dia, agora chega a 200. E a vontade do produtor é continuar crescendo. A agricultura brasileira também foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Dilma Rousseff falou sobre o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015, lançado na semana passada, que vai destinar mais de 156 bilhões de reais para o setor. Quase 15% a mais que na safra passada. Esse é um investimento do tamanho do agronegócio brasileiro. A cada ano, nós temos ampliado os recursos para apoiar o nosso produtor rural. Não faltará crédito para os nossos produtores. Se todo o crédito previsto for utilizado, nós vamos oferecer mais recursos. O Brasil é show de bola em produtividade agrícola. Em 12 anos, para você ter uma ideia, enquanto a produção agrícola aumentou 97,5%, ou seja, quase 100%, a área plantada cresceu apenas 43%. Isso só é possível porque conseguimos produzir mais numa mesma área, o que aumenta a nossa competitividade e ajuda a preservar nossos recursos naturais. E hoje começa a Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos. Uma oportunidade para aprender mais sobre alimentação saudável e preservação do planeta. A CEASA, de Brasília, conta com um departamento para venda exclusivamente de alimentos orgânicos. Ângela, professora, conta que acorda cedo e vem ao local toda semana para comprar produtos mais saudáveis. São as verduras sem agrotóxicos, porque os agrotóxicos não fazem nada bem. Então eu prefiro fazer esse sacrifício de vir todos os sábados, pegar as verduras da semana todas fresquinhas e sem agrotóxicos. O local comercializa a produção de uma cooperativa que reúne 38 agricultores. É um sistema produtivo que não agride o meio ambiente. E o consumidor hoje tem consciência disso. Então a preocupação não é apenas com o bem-estar, com a saúde, mas também com a saúde do próprio planeta. A procura por orgânicos é grande. Aos sábados passam por aqui cerca de 500 pessoas. E para comprar alguns produtos é preciso chegar cedo. A prateleira do tomate, por exemplo, já está vazia. A produção de beterraba, cenoura e pimentão também já foi totalmente comercializada. Essa procura tem aumentado de tal forma que, aqui no nosso caso, vários itens se esgotam rapidamente. E daí nós temos que redobrar, evidentemente, a nossa capacidade de produzir. E nós esperamos que, é claro, mais produtores venham se agregar à nossa cooperativa. O Brasil tem atualmente mais de 7 mil produtores orgânicos cadastrados. E no ano passado foi lançado o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, com ações articuladas por 10 ministérios. E para incentivar também o consumo desses produtos, é realizada a décima edição da Semana dos Alimentos Orgânicos. Nesta segunda-feira, servidores do Ministério da Saúde passaram por capacitação. Todos os estados participam com atividades como cursos, debates, feiras e outros eventos. O objetivo é esse, é fazer uma campanha voltada para o consumidor. Porque o produtor, ele faz um esforço para produzir, mas ele precisa ter o mercado. Então, quando a gente trabalha o consumidor, o consumidor vai chegar no mercado, vai chegar no supermercado, ele vai procurar, aí o gerente vai dizer, poxa, eu preciso ter esse produto que o consumidor está querendo. É uma maneira de a gente também estar trabalhando o produtor e estimulando o produtor a trabalhar cada vez mais com a agricultura orgânica. Em cerimônia no Palácio do Planalto, durante o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2014-2015, a presidenta Dilma Rousseff falou da importância de conscientizar os consumidores sobre os benefícios da agricultura orgânica. É um momento importante para esclarecer a população sobre a importância de uma alimentação saudável e da valorização dos nossos agricultores e agricultoras familiares que se dedicam à produção orgânica e agroecológica. É por isso que também nós demos um relevo especial à questão e o PROMAF Agroecologia passará a financiar sistemas de produção agroecológica e orgânica ao invés de apenas produtos como era antes e com juros diferenciados. E outras informações sobre o PROMAF Agroecologia e a programação da Semana Nacional de Alimentos Orgânicos você encontra no site do Ministério da Agricultura. A presidenta Dilma Rousseff recebeu na tarde de hoje, no Palácio do Planalto, em Brasília, uma comitiva de jogadores integrantes do movimento Bom Senso Futebol Clube. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline. A reunião aqui no Palácio do Planalto teve pouco mais de uma hora de duração e envolveu dez atletas, entre eles o goleiro Dida, que foi campeão mundial pela seleção brasileira em 2002, na Copa do Mundo disputada no Japão e na Coreia do Sul, e o meio campo Alex, que atualmente joga pelo Coritiba na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O secretário nacional de futebol do Ministério do Esporte, Antônio Nascimento, afirmou que o governo vê como promissora uma das propostas apresentadas pelo Bom Senso Futebol Clube à presidenta Dilma Rousseff, que é a criação de um grupo de trabalho para discutir o Plano Nacional de Desenvolvimento do Futebol Brasileiro. O Bom Senso Futebol Clube foi criado no ano passado e reúne mais de 1.200 jogadores no país. Entre as principais reivindicações da entidade estão férias de 30 dias para os jogadores, mudanças no calendário do futebol brasileiro e, no máximo, a disputa de sete jogos por mês por cada clube. Voltamos com você no estúdio, Aline. Toquei pela Olá Salve. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, registrou recorde de inscritos nesta edição. O número passou de 9,5 milhões de candidatos e não 9,5 bilhões de candidatos, como disse no bloco anterior. E este ano, tem uma novidade. Estudantes que fizerem as provas do Enem e forem bem colocados vão poder estudar em instituições de ensino superior de Portugal. Os estudantes que se inscreveram no Enem 2014 vão ter novas oportunidades de ingressar no ensino superior. A partir deste ano, o exame vai servir para o ingresso em duas universidades localizadas em Portugal, a Universidade de Coimbra e a Universidade da Beira Interior. A instituição de Coimbra oferece 36 cursos de graduação distribuídos em oito faculdades. O brasileiro terá que pagar uma mensalidade de 700 euros, o equivalente a cerca de 2.100 reais, durante dez meses por ano letivo. Quem se interessar pode fazer a inscrição pela internet até o dia 13 de junho. O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 2014 bateu novo recorde, um aumento de 21% com relação ao ano passado. E a preparação para o Enem está cada vez mais exigente. Os estudantes desse cursinho preparatório em Brasília estão desde o início do ano estudando para a prova, que acontece em novembro. Eu sei que a concorrência está grande, então eu estou estudando muito, porque a gente não pode contar com concorrência. tem que estudar. O Enem, hoje em dia, é o melhor jeito para conseguir entrar numa universidade. Os estudantes têm o interesse maior em participar do Exame Nacional do Ensino Médio, porque sabem que a participação deles no exame garante esse conjunto de oportunidades que estão sendo abertas, seja através de acesso ao ensino superior nas universidades públicas, seja através do ProUni, seja através do Fies, seja através também da educação profissional, daqueles que já concluíram o ensino médio e que podem concorrer a uma bolsa para fazer um curso técnico. Com 3,62 mil e 161 inscritos, o Nordeste foi a região que teve a maior proporção entre candidatos e a população. O Ceará foi o estado com maior participação proporcional. Cerca de 6,79% da população se inscreveram para o exame. Quem fez a inscrição para o Enem e ainda não pagou a taxa de R$ 35,00, deve ficar atento ao prazo final que vai até esta quarta-feira. Alunos que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas ou que têm renda familiar por pessoa igual ou inferior a um salário mínimo e meio não precisam pagar a taxa. Eu fiz no segundo dia de inscrição, eu gerei o boleto no dia da inscrição, só que eu ainda não imprimi. Eu vou imprimir antes da data para pagar. O valor é R$ 35,00. E falando em educação, jovens e adultos privados de liberdade que não tiverem oportunidade de concluir o ensino fundamental poderão fazer a prova de conclusão no dia 29 de julho. É o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Ou seja, para participar, os interessados deverão ter no mínimo 15 anos. A inscrição é feita pelo responsável pedagógico da unidade em que se encontra o jovem. E atenção, somente pela internet. Entre os dias 2 e 23 de junho. Mais informações no site do Inep. Foram liberados mais R$ 34 milhões para ações da Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo e também contra a gripe e o HPV. O valor dos repasses varia de acordo com o Estado. São Paulo vai receber a maior transferência, seguido de Minas Gerais e do Pará. Discutir as políticas voltadas para o setor cultural. Este foi o objetivo de um encontro que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. Durante a Teia Nacional da Diversidade, que foi no Rio Grande do Norte, foram apresentados shows, diversos tipos de espetáculos e foram realizados também seminários, palestras, debates, enfim, uma série de discussões de onde saíram mais de 600 propostas. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é Pedro Vasconcelos, do Ministério da Cultura. Coordenador, o que é exatamente a Teia Nacional da Diversidade? Boa noite. Boa noite. A Teia Nacional da Diversidade é o maior encontro de diálogo, inclusão e participação social da diversidade cultural brasileira. Nós reunimos em Natal mais de 2 mil pontos de cultura, envolvemos quase 10 mil pessoas participando de toda a programação, representando os 26 estados do Distrito Federal, num encontro que durou seis dias e tirou mais de 600 propostas e encaminhamentos referentes a todas as redes da diversidade e aos pontos de cultura que estiveram lá presentes. Dessas 600 propostas, quais a gente pode considerar principais? Quais aquelas mais representativas do encontro? Acho que as principais a gente poderia destacar a ideia da ampliação e do fortalecimento da rede de pontos de cultura e todos os editais que dialogam com esses públicos específicos, leis que sejam mais adequadas à realidade da cultura e que favoreçam o financiamento desses grupos que têm dificuldade de acessar o recurso público e também uma maior visibilidade na mídia, que são grupos que são muito importantes para a constituição da cultura brasileira, mas que têm muito pouco espaço na mídia. Então, essas foram propostas bastante fortes que saíram lá da teia da diversidade. Essas propostas, elas podem se tornar políticas públicas, elas podem ser efetivadas? Sim, com certeza. Nós temos feito um esforço de ampliação dos recursos do programa, dos editais e de várias políticas que atendam esses segmentos. Mas a teia, eu acho que ela é um grande recado também para o Estado brasileiro, para o governo federal, para o parlamento, para todas as instituições, de que esses grupos querem uma atenção maior do poder público. Então, esses editais que nós vamos lançar agora, que dialogam com povos de matriz africana, juventude urbana e de periferia, hip-hop, povos ciganos, que é uma coisa difícil da gente conseguir construir políticas específicas, indígenas, que foram também um grupo bastante importante que teve presente na teia. Então, essas políticas todas, elas são já a resposta a essas demandas, e nós queremos sim, agora nos debruçar sobre a análise desses resultados e começar a construir propostas efetivas para atendimento desses públicos. Ótimo, agradeço então a entrevista a Pedro Vasconcelos, do Ministério da Cultura, e lembrando que outras informações sobre os quatro editais citados pelo coordenador e também sobre o Encontro Teia Nacional da Diversidade estão no site do Ministério da Cultura. Aline. Muito obrigada, Ricardo Carandina, pelas suas informações ao vivo. Como aprimorar o trabalho de psicólogos, pedagogos e outros profissionais que atuam no Sistema Único de Assistência Social. E como melhorar a qualidade do atendimento às pessoas que contam com esse tipo de serviço. O assunto está em debate no Encontro aqui em Brasília. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Criado em 2005, o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, reúne todos os serviços assistenciais oferecidos à população. Nos centros de referência, CRAS, como esse em Formosa, Goiás, a população pode encontrar desde programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, até o atendimento para quem vive em situação de risco social. São famílias que estão, às vezes, em extrema pobreza ou na pobreza, e que necessitam de coisas básicas para a sua vida e para a vida da sua família. Muitos vêm até procurar as cestas básicas, muitos vêm procurar o programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, e outros procuram qualificação profissional, tentando melhorar a sua qualificação e da sua família para melhorar a renda familiar. Atualmente, mais de 260 mil profissionais de várias áreas atuam no SUAS, nos estados e municípios, de acordo com o último censo. São advogados, assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, e esses profissionais buscam a qualificação do sistema para garantir um melhor atendimento à população. Essa dona de casa veio ao CRAS de Formosa procurar ajuda psicológica. Eu passando por problemas que eu sozinha não consigo resolver. Isso ajuda muito, né, porque são pessoas que são experientes, são especializadas nessa área para ajudar. O governo federal, a gente tem sentido que através do SUAS, ele está nos instigando sempre a procurar um melhor atendimento, né, procurar novas visões, novos horizontes, para não mais só simplesmente fazer assistencialismo, né, mas fazer com que a pessoa queira crescer, queira mudar de vida, né, e queira ter uma vida mais justa e mais digna para você e para toda a sua família. Um seminário nacional em Brasília discute até esta terça-feira medidas de valorização do trabalhador do sistema, como plano de cargos e salários e educação permanente por meio do programa Capacita Suas, além da necessidade de concurso público na área, já que hoje menos de 40% são concursados. Precisamos agora construir essa garantia da profissionalização, que não sejam só cargos em comissão, por exemplo, porque quando o secretário, o prefeito vai embora, as equipes também vão, porque aí você não garante continuidade. E depois encontra a política, porque a política é uma política de construção de vínculo. Quando o profissional sai, aquela família que estava debatendo, ela perde o vínculo. Então, essa é a nossa primeira luta. E como resultado deste seminário, deverá ser criado um grupo de trabalho para dar andamento às mudanças propostas durante o encontro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri